Pois olá a todos, já estamos a 3 de novembro e é mais do que hora de eu partilhar convosco aquilo que eu planeio ler durante este mês. E aquilo que eu vos posso dizer em primeiro lugar é que vou participar em alguns projetos que acho que estou a ser algo ambiciosa naquilo que eu retirei das estantes para ler, mas se a vida me deixar eu acho que consigo ler isto tudo. Apesar de, mais uma vez, duvidar muito que o consiga, tendo em conta que a vida não está fácil e vocês, não sei se já se devem ter dado conta, mas eu demoro algum tempo, por exemplo, a responder aos vossos comentários, porque tenho que tirar algum tempo da minha vida para fazê-lo e gosto tanto de o fazer que gosto de o fazer com calma e de responder como vocês verdadeiramente merecem e por isso mesmo, para já, peço-vos desculpa por essa demora e isto também serve para dar-vos a entender que não está fácil conciliar tudo isto, não está fácil conciliar isto do canal com o resto da minha vida, ainda continuo a tirar muito prazer disto, mas é, não está fácil. A ver, vamos. E depois deste desabafo, deixo-vos então aquilo que eu planeio ler durante o mês de novembro. Como vos disse, vou participar em alguns projetos, começando pelo meu, que é um projeto muito individual, muito egoísta, se vocês quiserem, mas que vocês já viram aí no canal. Deixei ficar em outubro um vídeo associado a este projeto, que é de regressar ao meu querido José Saramago, de voltar a ele e de voltar a casa, como diz a Catarina, porque quando eu regresso a Saramago, é, na verdade, um regresso a casa, um regresso àquilo que mais prazer me dá, que é ler tudo aquilo que ele escreveu e que continua a encantar-me e que vai continuar de certezinha absoluta. E como eu partilhei nesse vídeo, tenciono ler agora em novembro Terra do Pecado, que é basicamente o primeiro romance que José Saramago escreveu, e tenciono ler aquele que é, para mim, a sua obra maestra, a sua obra-prima, Memorial do Convento. Já falei sobre o porquê de ler estes dois no vídeo de apresentação do projeto, por isso deixo-o ficar aí na caixa de descrição, se vocês quiserem dar-lhe uma vista de olhos, se ainda não o fizeram. Continuando com projetos, sabem que eu estou a participar religiosamente no projeto Português É Bom, que nos leva a ler pelo menos uma obra de um autor português ao longo deste ano, e em outubro não consegui chegar ao Miguel Torga e aos seus bichos, que foi a leitura que eu escolhi para outubro para a letra B. Já estou a fazê-la agora, já vou mais ou menos a meio, e estou encantada com estes bichotes de quem eu já não me lembrava de nada, nada, nada. E continuando nesse mesmo projeto, para o mês de novembro, a letra correspondente é a letra O, e eu retirei das estantes esta obra, Os Três Camilas... Ai, Os Três Camilas... Os Três Casamentos de Camila e S de Rosa Levato Faria, com a letra O que está presente no título. Vai ser, se não estou enganada, a segunda obra que eu vou ler da Rosinha, a primeira, que foram Pássaros de Seda. Gostei, mas não me deixou arrebatada. Esta aqui não faço a mínima ideia do que é que trata, a não ser suspeitar que esta senhora esteve casada três vezes. Não quero ler nada do que aqui está, e espero que seja uma leitura saborosa. Outro e o último projeto em que eu quero participar. Claro que todas estas obras que eu vou ler em português dão para a hashtag Ler os Nossos, que anda por aí, e da qual eu já ouvi falar várias vezes, e claro que tudo isto também serve para esse projeto, que é partilhado por muitas meninas aqui do Booktube, e sendo assim eu vou encaixar todas as obras de autores portugueses nesse projeto. Mas o último projeto no qual eu vou participar, coisa que eu não fazia intenção, mas depois, quando eu ouvi as sugestões da Dora, eu disse, olha, por que não? Porque eu gostei tanto, tanto, tanto de uma obra de um autor de quem eu já vou falar, e por que não aproveitar que tenho mais duas dele cá em casa, e enfiar desde já a leitura de uma delas. Falo-vos do projeto da Dora do canal Books and Movies, autores que vieram do frio. Quando ela apresentou o projeto eu pensei, ui, é tudo muito virado para os policiais e para os thrillers, e isso não é coisa que eu gosto muito, ou de que eu gosto muito, como vocês sabem. Mas ela, entretanto, lembrou-me que Frederick Backman também é nórdico, e eu, o ano passado, li e delirei e chorei compulsivamente com um homem chamado Uva, e agora quero continuar a conhecer as obras de Frederick Backman, e vou, coisa que eu só iria fazer, que é, isto é de Natal 2019, só de certezinha absoluta que lá para o Natal 2021 é que eu lhe pegaria. Por isso, vou agora ler A Minha Avó, Pede Desculpa, e continuar a deliciar-me com aquilo que Frederick Backman escreve, e tendo uma neta e uma avó, eu já sei que isto vai mexer imenso, imenso comigo. E a estas cinco obras, eu decidi juntar mais duas, que eu não faço ideia se conseguirei ler durante os 30 dias de novembro. A ver, vamos. Como o meu regresso aos clássicos foi tão, tão saboroso com o Conde de Monte Cristo em setembro, eu decidi que, de vez em quando, vou voltar aos clássicos. Não digo todos os meses, mas que hei de continuar esta minha incursão nesse mundo tão apetitoso, e vou da França, depois da eleição de Rédio Má, vou até às terras frias da Rússia, e vou ler esta coisa pequenina que anda aqui nestas edições tão mal amanhadas, da Quasi. Vou ler A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstoi. Deste senhor aqui, eu só li Ana Karenina. Vou ler esta, que é bem mais pequenina, e que eu espero que consiga ler agora durante o mês de novembro, senão vai passar para o mês de dezembro, mas vai ser então mais uma incursão ao mundo dos clássicos, neste caso, dos clássicos russos. Por fim, e esta é verdadeiramente aquela que eu não sei mesmo se vou conseguir ler agora, em outubro não, em novembro, tirei da estante, por ordem cronológica, esta que aqui está, O Tempo em Que a Luz Declina, de Eugène Rouge, eu não sei de que... Ah, é alemão, e eu nunca tive alemão, por isso não sei pronunciar bem o nome do autor. E estou muito curiosa, porque isto é uma apaixonante saga familiar que atravessa a história da Alemanha no século XX, um clássico da Guerra Fria, e é isto que eu vou ler, não vou ler nada do que aqui está. Já tenho esta obra cá em casa desde o Natal de 2018, e por isso mesmo está na hora de pegar nela, se não for agora em novembro, de certezinha absoluta que será em dezembro. E é isto, meus queridos, esta é a minha lista, esta é a minha TBR para novembro, para participar em alguns projetos, e também para continuar na minha senda das leituras cronológicas. Digam-me, por favor, se vão participar em algum projeto agora em novembro, se vão também juntar-se a esta onda de ler autores lusos, façam-no, por favor, porque nós temos muito, muito, muito autor de muita, muita boa qualidade, seja contemporânea ou não, nas nossas terras, nas nossas letras lusas, e por isso mesmo aconselho-vos a fazer, seja Saramago para participar, por exemplo, no meu projeto Voltar a Saramago, seja de outro qualquer, seja de que género for, façam-no, e se vão participar também em mais algum projeto, e se me podem dizer alguma coisa destas obras que eu tenho aqui, e que já vos mostrei, ok? Desejem-me sorte, desejem-me tempo para eu poder desfrutar, não é ler, é desfrutar disto que está aqui, porque eu estou muito entusiasmada com aquilo que novembro me está a reservar de leituras. Beijinhos! 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 Beijinhos!